O mundo anda cada vez mais acelerado. Somos bombardeados com volumes de informação impossível de processar, o que tende a aumentar as nossas angústias, incertezas e frustrações em vários momentos. Essas sensações se aprofundam ainda mais em momentos de crise. As decisões guiadas pelo medo podem degradar os laços sociais, o que atingiria principalmente as populações historicamente discriminadas e vulneráveis. Como o aumento da intolerância afeta a nossa vida cotidiana? De que forma discursos e práticas intolerantes e violentas ganham força com a eleição de Jair Bolsonaro e enfraquecem valores democráticos? Essa é a conversa que começa agora, no Melhor e Mais Justo. Olá! O medo, o ódio, as incertezas parecem ter aumentado muito no último período. Atitudes violentas vêm sendo cada vez mais frequentes e legitimadas. O que isso produz na sociedade e nas relações entre as pessoas? Para responder a essa e outras perguntas, a gente recebe aqui Ana Boc, psicóloga e professora titular da PUC São Paulo, e Juliana Borges, antropóloga e consultora do projeto Reconexão Periferias da Fundação Perseu Abramo. Bem-vindas! Obrigada! Ana, vou começar com você. Quais os efeitos na nossa subjetividade dessa quantidade de violências, de incertezas, enfim, de medo do presente e de medo do futuro? Olha, eu vou começar dizendo para você o seguinte, que eu acho que tem uma coisa, claro, que a gente pode pensar por aí, que são efeitos disso, mas eu gosto de pensar que a situação que nós estamos vivendo, as subjetividades não são efeito delas, são parte disto. Elas viabilizaram as subjetividades colocadas de uma forma onde a autorização para a violência encontrou terreno. Se você autoriza a violência, mas você não tem subjetividades disponíveis para isso, você não tem violência. Então, a gente precisa pensar que campo era este que nós estávamos vivendo, onde as subjetividades precisaram e gostaram de receber essas autorizações. Essa autorização para a violência, essa autorização para a desvalorização do outro, né? E aí eu penso, um dos fatores, e a gente pode ir conversando, achando outros, é que acho que a gente tem a mídia, é preciso considerar sempre que a mídia esteve disponível para construir uma ideia de que aquilo que os sujeitos viviam como um certo fracasso, uma crise, que eu estou correndo o risco de perder aquilo que eu estava conquistando, e eu não posso assumir que isto é minha responsabilidade, né? Porque a meritocracia não me deixa, né? Porque já pensou, me destruo, se eu falo assim, eu é que fracassei. Então, eu preciso encontrar outros recursos. E a mídia ofereceu, ofereceu a corrupção, ofereceu o antipetismo, né? Aliás, os pretextos de sempre, né? Sim, sim, né? Caiu muito bem, né? Eu precisava, eu, lá eles, né? Eu precisava disso para confortar a minha aflição de estar perdendo aquilo que eu conquistei, de estar correndo o risco de perder aquilo que conquistei, que eu conquistei, né? Porque ninguém atribui às políticas que foram implementadas. Imagina, ProUni, Fies, todo mundo acha legal, mas não foi isso que fez. O que fez eu conseguir o lugar que estou, que eu estou, foi o meu esforço, né? E, de repente, isso começa a correr riscos, a balançar a base. Então, eu preciso encontrar. E aí a mídia vem e responde com elementos muito fortes, bons, bons para a minha... Eficientes. Eficiente para acomodar, eficiente para acomodar a minha aflição, que é a corrupção, que é o antipetismo. Então, tem gente culpada, tem gente culpada, Dilma é culpada, o PT é culpado. Então, isso é um elemento inicial que eu apontaria, né? De que a gente fez parte disso tudo. Se não tivéssemos vivendo isto, nós não teríamos autorizado Bolsonaro a nos autorizar, né? Eu quero dizer, a subjetividade não pode ser pensada sempre como efeito da realidade social. Ela é parte da realidade social. Ela promove, ela acolhe, ela permite, né? E, claro, ela se relaciona tendo o seu efeito. Aí, sim, aí nós podemos falar em efeito, mas ela é ativa, né? É, um efeito, o efeito da amplificação dos medos, por exemplo, é um efeito já evidente, né? Juliana, inclusive nesse campo, no projeto Reconexão, a questão com as periferias e tal, quer dizer, a população negra, as mulheres, a população periférica, vulnerável, né? As mulheres, no Brasil, historicamente, estão submetidas a isso que a Ana acabou de descrever aqui, né? A atitudes fascistas, ao arbítrio do Estado, ao genocídio, etc. Ao se generalizar, a classe média, as mulheres ficam espantadas, né? Mas, de certa maneira, essa é a história do Brasil, né? Essa subjetividade brasileira, casa grande sem zala, né? Que sempre fez isso, mesmo que não fizesse de maneira totalmente explícita, né? Então, entra na qualidade, inclusive, de antropóloga. Quer dizer, como é que você olha esse tipo de sociabilidade que constrói isso e que nos traz, nesse momento, nessa conjuntura, a situação que estamos hoje? Eu gosto sempre de lembrar de uma citação de um colega e companheiro, que é o Silvio de Almeida, que é presidente do Instituto Luiz Gama. E, quando ele vai falar da necropolítica, das formulações do Achille Mbembe, que é um sociólogo camaronês, ele fala que, nesses tempos, todo mundo vai ter o seu dia de preto, né? Todo mundo vai sentir o que é viver constantemente um estado de exceção, né? Porque, se a gente for pensar a história do Brasil, nós somos construídos e constituídos a partir da violência, né? A professora Marilena Schaui fala isso, né? Que esse é um dos mitos fundadores da sociedade brasileira, a violência. Então, eu acho que essa sociabilidade já... Ela nunca foi pacífica, né? Acho que são mitos de harmonia, mitos de pacificação social que nós vivemos, quando, na verdade, nós sempre vivemos em situações de violência. O que acontece agora é que a gente tem, com uma reorganização sistêmica do capitalismo, das forças neoliberais, né? Você não tem mais espaço para todo mundo na sociedade, né? Então, cada vez, a maior concentração de renda, a financiarização, né? Isso faz com que você tenha que fazer readequações e, portanto, dar espaços, tirar o espaço, na verdade, das relações e das construções democráticas, né? O capitalismo, ele simplesmente se adequou à democracia, né? Mas não necessariamente, como sistema, compreende a democracia como necessária, né? E a gente entra nesse período, então, que você abre espaço para essas forças autoritárias tomarem conta do Estado, legitimados pelas urnas, legitimados por esse processo, né? Então, eu acho que o que nós vamos ter é um aprofundamento dessas políticas autoritárias, dessas políticas de extermínio, de marginalização, mas, ao mesmo tempo, eu não gosto de ser totalmente pessimista e eu acho que também desses setores vai surgir, com certeza, uma resistência. Eu acho que não vai ser fácil. Eu acho que, como a professora Ana Bocchi disse, existiram políticas sociais que fizeram com que esses setores ascendessem à universidade, né? Ascendessem socialmente, né? E eu acho que eles podem achar que vai ser fácil, mas eu acho que não vai ser tão fácil assim nos exterminar, né? Eu acho que, a partir de agora, a gente tem uma maior presença de estudantes negros, de mulheres nas universidades, produzindo conhecimento, né? Produzindo novas narrativas, fazendo disputas políticas e eu acho que vai ter uma resistência que eles não esperam, mas que eu acho que vai ser forte também. Então, na linha de uma coisa da resistência e de outra, da criação de novos modos, seja de fazer política e de novas soluções para esse embrólio no qual a gente está metido, né? Estou falando isso pensando aqui na ideia de que, do ponto de vista da política institucional, estrutura partidária, não apenas eleitoral, né? O sistema político brasileiro e tal, a gente viu que ele chegou a um ponto, parece, de esgotamento, inclusive podendo gerar esse tipo de distorção que foi o processo eleitoral no Brasil nesses últimos tempos. De certa maneira, nós vamos ter que inventar respostas também a isso, né? Soluções para esse embrólio. Como que as nossas relações, as nossas sociabilidades, estão divididas, polarizadas e tal, de algum modo, podem lidar com isso, né? Como é que vocês veem, aqui eu já estou pensando no campo da esperança, né? De criar perspectiva de futuro. Mas como é que a gente pode imaginar... Não do verbo esperar, mas do verbo esperançar. Como é que a gente vai procurar essas novas sociabilidades, esses novos vínculos de confiança, de lá social, que nos permitam encontrar respostas para esse tipo de situação limite que a gente chegou, né? Então, foi interessante assim, porque assim que saiu o resultado, assim que nós tomamos consciência do que ia nos acontecer, do que, qual era o futuro, saiu um postzinho que dizia assim, Ninguém solta a mão de ninguém. Eu fiquei impressionada com a rapidez com que alguém, alguém ou alguém, percebe a necessidade desta união. Nós só vamos inventar o futuro novo se nós estivermos organizados e coletivamente organizados, né? Nós precisamos, em cada espaço que a gente tem, fazer as coisas de modo unificado, de modo afetivo, de modo, né? Eu disse que na campanha eleitoral, eu acho que eu vi acontecer no movimento de moradia, nas campanhas que as mulheres fizeram, que nós mulheres fizemos, né? Aquelas que eram candidatas, as que apoiaram. Nós vimos surgir uma... Surgir, já vem surgindo, né? Mas ali a gente ficava evidente, um modo feminino de fazer a política. E eu acho que esse modo feminino vai se fortalecer, porque como a gente está falando da necessidade do ninguém solta a mão de ninguém, isso é completamente feminino. Ninguém solta a mão de ninguém é completamente feminino. Então, nós vamos buscar formas e as mulheres estão disponíveis para isso, porque elas se organizaram na luta, na campanha, como mulheres, como mulheres de moradia, como mulheres negras, como mulheres trabalhadoras, como mulheres... As mulheres se organizaram em muitas frentes, né? Então, acho que nós estamos aí, se a gente souber, se os partidos souberem aproveitar isso, dar força às mulheres, né? Se todo o movimento souber dar lugar, dar voz, eu acho que nós temos grandes chances de inventar uma nova forma de fazer política. Agora, as instituições têm que se rever, né? Elas todas têm que se rever, o próprio Partido dos Trabalhadores têm que rever suas formas de organização, de exercer autoridade dentro do Partido, de se organizar. Eu acho que tudo isso é necessário. E, assim, eu sou professora na universidade, professora da PUC, eu acho que lá na PUC tem sido o meu desafio. Tenho me colocado, imagino que a Juliana, no movimento que ela está, eu tenho me colocado com esse, gente, nós não estamos... Agora, nada é solto. Tudo agora está preso numa história ampla, na história brasileira, nós precisamos garantir direitos, garantir direitos sociais, né? Tudo tem que estar preso nisso. Então, vamos fazer nossa história dentro das nossas instituições, sempre lembrando que nós estamos num momento de recuo, não de recuo escolhido, de recuo forçado, em que nós não podemos deixar a linha de frente. é um recuo que não pode recuar, né? Ele é um recuo que tem que estar lá pronto para o enfrentamento, atentos. Nós vamos observar. Juliana, queria te ouvir nesse mesmo lugar. Concordo, eu concordo muito com o que a professora Anaboc falou e acho também que os movimentos periféricos também, as periferias, os coletivos, os ativistas, também têm se organizado de uma maneira muito interessante e que eu acho que a gente precisa cada vez mais ouvir e dar espaço a esses movimentos. Se a gente for olhar, ao mesmo tempo que a gente teve um aumento, enfim, um avanço autoritário, quando a gente vai olhar também pela esquerda, a gente tem uma presença maior desses ativistas periféricos nas câmaras, no legislativo. Então, a gente tem casos em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo mesmo. Então, são ativistas que constroem nas periferias, que fizeram suas campanhas muito pela construção coletiva, e pensando esse outro modo de fazer a política de maneira mais horizontal possível. A gente sabe que é importante a representação, tanto que eles foram candidatos, então a representação é importante, não é um horizontalismo total, mas, ao mesmo tempo, essa relação de diálogo constante, da relação no dia a dia das periferias, eu acho que isso é muito importante. Até de mandatos coletivos. A gente tem casos de mandatos coletivos que foram eleitos. Então, eu acho que isso é muito interessante. E eu acho que essa análise sobre os partidos políticos de esquerda, eu acho que é fundamental. Eles precisam, de fato, se abrir, repensar, acho que talvez pensar em formas que não sejam tão fechadas, tão hierarquizadas mesmo, para entender essas demandas e conseguir ser a parte que representa esses movimentos na disputa institucional. Eu ia acrescentar que eu acho que houve nesse tempo, com a mídia, etc., uma desvalorização, que também aí faz parte dos elementos de subjetividade, uma desvalorização da política. Principalmente a juventude. Já há algum tempo que se fazia pesquisa sobre juventude e se perguntavam em quem a juventude confia, acho que até a Perseu Abramo tem uma pesquisa sobre isso. E o último lugar da lista de confiáveis era dos políticos. De instituições confiáveis. De pessoas e instituições confiáveis. Eram os políticos. Então, você imagina agora. Então, agora está completamente desvalorizado. Acho até que o Bolsonaro, ele tem esse simbólico, sabe, no nosso coletivo, ele tem, lá deles, né, ele tem esse simbólico de que ele é alguém que disse assim, eu não estou com essa política. Eu xingo se precisar, eu mato se precisar, eu faço malcriação. Ele está aí posto como alguém que faz malcriação na cena, né, e aí, assim, é esse aí o cara, porque ele sabe que esses políticos não valem nada, como se ele não fosse, né, político da velhíssima guarda. Nossa, o que há de mais antigo, né, mas, enfim, ele apareceu como alguém que não é. Então, essa desvalorização da política, ela põe em xeque a necessidade dos partidos se colocarem para... Eles têm que produzir credibilidade. Nós temos de alguma forma que produzir credibilidade, porque isto foi uma das coisas que sustentou a vitória do Bolsonaro, foi isto cair por terra. Não há credibilidade na Câmara, em qualquer instância, em qualquer grupo, quer dizer, qualquer partido, nos movimentos sociais, tanto que veio uma lei que criminalizou movimentos, e ninguém... Tá bom, tudo bem, tá muito bom, é isso aí, tem que... A gente tem que ficar... Então, acho que essa questão que você coloca institucional, ela é talvez o maior desafio que nós vamos ter que coletivamente enfrentar. Então, vocês instigam aqui, me instigam a duas perguntas. Uma, cheguei a escrever sobre isso durante a campanha, que foram a respeito dos eventos do Ele Não. E eu dizia lá, na linha do que vocês estavam... do que a Ana, sobretudo, estava dizendo, que era de que, de certa maneira, o campo progressista retomou as ruas. Mas quem retomou as ruas no campo progressista foram as mulheres. E estou falando isso porque, assim, não é que a gente, depois do impeachment, o mesmo antes, desde 2013, não é que o campo progressista não foi para as ruas, mas ele foi mais timidamente e em muito menor número. Às vezes, muitos eventos, mas pouca gente em cada evento. De maneira muito massiva, você tira as manifestações convocadas pela mídia corporativa e pela ideia da antipolítica, que é o que você está dizendo, quer dizer, nós somos antipolítica, toda política é ruim e a política é emblematizada por um partido, que é o maior partido, talvez o único partido mesmo no Brasil, que é o Partido dos Trabalhadores. Então, eu emblematizo, digo que a política é ruim e digo que quem faz a política é o Partido dos Trabalhadores e que, portanto, o que vale é a antipolítica, por isso o cara se apresentar como antissistema e tal. Voltar para as ruas de maneira massiva foi uma conquista do campo progressista, mas foi uma conquista das mulheres, porque foram elas que protagonizaram e a gente, inclusive, teve no campo progressista as críticas, porque o Bolsonaro cresceu e chegou-se a ventilar a hipótese de que o crescimento deles tinha a ver com o movimento das mulheres, o que é um absurdo. Eu queria ouvir vocês nisso. Quer dizer, o protagonismo muda de mão, vai para a mão das mulheres, até porque me parece que o lugar para fazer um embate contra certos valores da chamada antipolítica é o lugar que afirma essas diferenças em relação à misoginia, ao machismo, ao racismo e tal, e que estão nas chamadas minorias e que estão protagonizadas muito fortemente pelas mulheres, negras, brancas, mas pelas mulheres. Eu acho que as mulheres... Bom, primeiro eu vou fazer aqui um parênteses para dizer assim, uma das coisas na minha campanha que eu mais gostei, eu brinco na universidade, eu digo às pessoas, e aí, Ana, você voltou, voltou, voltou? Eu falei, voltei. Fui visitar a vida e voltei. Porque a universidade tem aquela natureza um pouco fechada, mas a encontrar as mulheres, porque eu fui posta muito em lugares, atividades, porque as mulheres diziam ao PT, nós queremos que venha alguém, mas nós queremos a Ana, ou nós queremos uma candidata. Então eu fui, eu ia em muitos lugares. Eu me encantei com aquelas mulheres. Elas sabem fazer uma política nova, elas sabem fazer uma... Elas carregam tudo de felicidade, de disposição, tem uma energia, assim, vibrante, né? Na vida, assim, de... Elas lutam pela moradia, parece que elas estão fazendo uma festa, né? Elas estão sempre fazendo uma festa, porque elas estão festejando a união delas e a força que elas adquirem quando elas estão coletivamente colocadas. Então, aquilo é bonito demais. E eu acho que o Elinão mostrou isso, era interessante. Você sabe que eu conversei com uma moça em um debate de televisão, ela falou para mim, eu sou assessora do Dória. Eu falei, é muito prazer, eu sou a candidata vice-governadora com o Marinho. Ah, assim, você vai no Elinão? Eu falei, eu vou no Elinão. Seu partido vai no Elinão, Fri? Meu partido vai no Elinão. Ah, então a gente vai se ver lá, que bárbara! Ela me abraçou, me beijou, tchau, tchau, né? Eu falei, tchau, você sabe que no dia seguinte do Elinão nós estamos em campos diferentes. Ela disse, sei, deu risada, brincou. Aí as pessoas falaram assim, com quem era aquela mulher que você estava conversando tanto, assim, tão amorosamente? Eu falei, com a assessora do Dória. Então, eu acho que é isso. As mulheres não têm medo disto, dessa aproximação. A política masculina é uma política de disputa de terreno. Eu estou à vez que eu vejo aqueles programas, aqueles programas de zebu, de boi, de leão, de tigre, sabe? Que passa no National Geographic. Eu vejo aquele... Eu falo, olha, como o masculino tem uma tradição natural, assim, da disputa do espaço, né? Da disputa do terreno. E as mulheres não têm. Então, eu acho que isso é uma grande coisa. Porque para unir, para forçar, para ter o coletivo, nós temos que trazer. E eu não acho que precisam ser mulheres. É das mulheres, mas é de todos, né? Nós queremos todos os homens fazendo a mesma coisa, aprendendo a viver sem essa disputa masculina, né? Mas deixa a Juliana falar que eu fui embora. Não, eu acho muito interessante mesmo. Eu acompanhei por muitos anos a organização do 8 de março aqui em São Paulo, por exemplo. E é exatamente isso. É uma diversidade imensa de coletivos. Não é fácil. A construção do consenso é trabalhosa, né? Mas você vê a todo tempo. Tem momentos de tensão alta, obviamente, porque há muitas divergências. Mas todo mundo pensando. Nós temos divergência, mas nós temos que organizar o 8 de março. Nós temos que estar na rua, juntas, defendendo o direito das mulheres. E eu acho que isso é uma potência muito importante, muito interessante para a gente utilizar do movimento de mulheres. E as mulheres vêm fazendo essa luta não de agora. Se a gente for pensar na discussão do Cunha, o Fora Cunha foi também protagonizado pelas mulheres, o que a gente chama de primavera das mulheres, primavera feminista, a marcha de mulheres negras que aconteceu em 2000, há dois anos atrás. Então, você conseguir colocar 50 mil mulheres num dia de semana em Brasília, mulheres negras, falando do bem viver, contra a violência. Então, eu acho que as mulheres elas têm protagonizado esses momentos justamente porque têm essa disposição de compreender as diferenças e de conviver com essas diferenças, porque isso é uma tradição do movimento feminista, uma tradição histórica do movimento de mulheres. E eu acho que se a gente aprender com esse modo de fazer política, a gente vai conseguir fazer muita coisa boa e resistir de maneira muito mais efetiva nos anos que estão aí pela frente. E aí vocês tinham falado da... Bolsonaro é macho. É aquele macho que a gente não quer mais. Então, as mulheres têm muita luta para fazer, porque é esse macho que disputa o espaço, é o macho que desvaloriza a mulher. Então, assim, este machismo não queremos mais. Então, para nós, mulheres, ele ainda é pior do que para o coletivo da sociedade. É, essa ideia do machismo que se afirma pela negação do outro. É. Se afirma porque tem algo a propor, mas se nega a... Se afirma pela desqualificação do outro. Agora, no campo do que vocês estavam dizendo, no campo institucional, os partidos, os partidos progressistas têm que se rever, têm que mudar suas formas de fazer política. De certa maneira, isso está em processo. Essas coisas já estão acontecendo e tal. Agora, às vezes, e eu tenho ouvido muito isso nesse momento, que é assim, sobretudo em relação ao PT, é muito curioso que não se pede em relação a mais ninguém, é só o PT. Mas, talvez, por ter ficado no governo quase 14 anos, seguidamente, por ter produzido, talvez, as maiores inflexões sociais, civilizatórias de toda a história do Brasil e tal, também é o partido mais cobrado. Pagar um preço pelos seus acertos, pelos seus erros. mas, de todo modo, rever, tem vários modos de pensar isso. A gente vê, tanto a direita quanto as mídias e tal, pedindo, inclusive com o tempo, com a expressão mea culpa, fazer a mea culpa, como se a gente estivesse falando de culpado, de expiação de culpa. E, curiosamente, ninguém pede autocrítica ao PSDB, ao PP, ao PDT, ao MDB, à mídia. A Globo fez autocrítica, entre aspas, do apoio ao regime militar 30 anos depois, para, logo na sequência, apoiar um golpe de novo. Então, não fez autocrítica nenhuma, na verdade, foi da boca para fora. Estou supondo, estou vendo na fala de vocês, que rever as práticas não é isto. Então, eu gostaria que vocês demarcassem essa diferença, porque todo mundo tem que fazer autocrítica o tempo todo, mas autocrítica não pode ser uma ferramenta contra, está certo, uma força política e liberando todas as outras. Dá para falar isso? Então, sabe que eu acho que o PT, você falou aí, protagonizou uma transformação civilizatória. Eu acho que, eu não tenho dúvida disso, sabe, e eu acho que é injusto quando dizem que o PT é culpado de algum erro, é porque, não é porque falam que é erro, é porque abandonam todos os outros que foram incluídos neste projeto civilizatório. O avanço civilizatório, protagonizado, coordenado inicialmente, disparado, talvez seja a palavra certa, pelo PT, no governo, que é inclusivo, que disse assim, essa gente toda que vive comigo é gente e tem que estar comigo onde eu posso estar. Então, assim, trazer negros para a universidade, a gente que trabalha na universidade, sabe, às vezes os alunos do ProUni, eles fazem depoimentos dizendo assim, eu quero agradecer pela minha oportunidade de ter ido para a universidade. E eu brinco com eles e digo assim, olha, você pode agradecer, se quer agradecer, você agradece, mas você precisa saber que você, ao chegar aqui, mudou a universidade. isso é outra coisa, as pessoas que foram incluídas, indígenas, negros, mulheres, pessoas com deficiência, tudo que foi incluído, porque é um projeto civilizatório, nós não tivemos só um projeto de governo, nós tivemos um projeto civilizatório, que reconheceu a humanidade em muita gente e nisso entrou muita gente. Então, o PT trabalhou com toda esta gente, não é só a gente pegar a lista das pessoas que estiveram sempre apoiando tudo isso, que estiveram em cada lugar aceitando, coordenando, fazendo, então é muito mais gente. Então, não tem esta revisão. O PT, ele pode fazer a crítica, que não é uma, ele pode incluir a autocrítica. A crítica tem que ser feita pela sociedade brasileira, as formas de política construída historicamente pela nossa sociedade. E das quais o PT também participou, né? Isso. Então, nossa autocrítica dizia assim, puxa vida, não fomos capazes da ruptura. Mas por quê? Porque escolhemos o projeto civilizatório e para fazer o projeto civilizatório, a gente considerou naquele momento que se a gente fosse fazer a ruptura aqui do modo de fazer política, nós não íamos conseguir fazer o projeto civilizatório. Fizemos uma escolha. Tá, podemos fazer até analisar isso. se foi um erro, se foi uma escolha que poderia ter sido de outra... Estamos pagando o preço dessa escolha. Mas a gente sabe que tudo que está posto aí como erro do PT é a construção do golpe. É o golpe, né? Então, não dá para ter qualquer disposição de autocrítica solicitada por quem produziu o que ele acha que é o erro que o PT cometeu. Eu preciso fazer o nosso intervalo, mas a gente já volta e aí eu vou dar a palavra para a Juliana e também quero ouvi-la nesse tema. Até já! Estamos de volta com o Melhor e Mais Justo hoje discutindo a intensificação da violência, do medo no Brasil e o que isso produz no nosso cotidiano e aponta para o nosso futuro. A gente sabe que o Brasil é um país violento, historicamente, que essa violência tem um forte componente político. No campo, nas periferias e no ambiente doméstico, a violência historicamente tem se apresentado como uma espécie de linguagem através da qual a opressão opera. Agora, um discurso de legitimação da violência enquanto método de ação do Estado parece estar mais forte do que nunca. Tem um paralelo histórico com a efetividade e, inclusive, a desfaçatez de um discurso explícito de violência. Eu queria, e eu terminei o primeiro bloco, Juliana, dizendo que queria te ouvir sobre a questão do revisionismo, até como uma estratégia violenta das elites brasileiras, da mídia brasileira e dos opositores ao campo progressista, e uma violência que opera simbolicamente, portanto, mas que opera na carne da população periférica, da população negra, da população pobre do Brasil historicamente. A nossa herança marcada no DNA Casa Grande sem zala. Então, essa questão do revisionismo, eu acho que quando a gente leva o debate político para o campo moral, é quando a gente entra nessas discussões da culpa. Eu acho que política, o que nós fazemos na política é atualizar ou não a nossa construção política, atualizar ou não o nosso programa. E eu acho que o nosso desafio, eu acho que principalmente o desafio do Partido dos Trabalhadores é de uma atualização programática, o que não significa ficar preso a essa demanda, que é uma demanda que, na minha leitura, é uma demanda que tenta nos imobilizar, porque nós precisamos a todo tempo pedir desculpas, ficar nos revisando o tempo todo e isso nos paralisa para a gente poder avançar nas construções políticas, no diálogo, na relação com a sociedade. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado quando apenas o PT é demandado para que faça essa autocrítica. Acho que uma autocrítica fazendo esse gancho com a discussão da violência teria que ser do Estado brasileiro. Acho que o Estado brasileiro historicamente é um Estado violento, é um Estado que aplica a repressão. Se a gente for pensar historicamente nas mobilizações que a gente, nas revoltas que nós tivemos no país, sempre foram violentamente reprimidas, foram exterminados. A gente sempre fala muito de canudos, o que aconteceu com aquela população que estava reivindicando direitos. o Estado brasileiro, infelizmente, ele produz o tempo todo essa violência e produz esse estado de medo, esse estado de exceção, esse estado policial o tempo todo, fazendo com que a sociedade corrobore essa ação violenta o tempo todo. Então, eu acho que, se a gente for falar de autocrítica, eu, pelo menos, acho que tem que ser uma autocrítica sistêmica, no caso do Brasil. E essa questão dessa violência agora, enfim, legitimada pelas urnas, eu acho que é fruto desse processo histórico mesmo. É uma demanda muito grande também da sociedade por respostas, principalmente na área de segurança pública. Infelizmente, a gente, eu acho que o campo progressista produziu pouco sobre essa área de segurança pública em termos de política pública. Acho que, se a gente for pensar no campo acadêmico da pesquisa, há uma produção extensa sobre isso, sobre estudos da violência, mas acho que os partidos, os programas apresentavam muito pouco sobre isso. E, se você somar a esse caldo violento da sociedade, a resposta das pessoas é, então, me dá uma arma que eu mesma vou resolver, sem compreender que a arma vai fazer com que nós viremos um faroeste. pouco vai aumentar a violência, ao contrário de diminuir essa violência. Então, eu acho que esse debate de segurança pública, ele é fundamental também nesse processo para a gente enfrentar essa escalada violenta também. Precisamos da resposta efetiva a essa demanda das pessoas, que é incentivada pelo medo, que é incentivada pela insegurança, que não é uma insegurança só em relação à violência física, que as pessoas podem viver, mas podem sofrer, mas também é uma violência dessa instabilidade do emprego, são diversas as violências, e isso vai criando, vai intensificando relações. É, a falta de horizonte, a falta de horizonte é a insegurança jurídica, a gente não sabe mais se os direitos consignados na lei vão estar garantidos ou não, a gente tem visto uma série de descumprimentos, no mínimo, além de ilegalidades no nosso judiciário e assim por diante. você falou uma coisa, queria ouvir a Ana também, que eu vi recentemente o Luiz Eduardo Soares, que é um especialista em segurança pública, enfim, e ele diz isso que você falou, diz, olha, o campo progressista, talvez por conta da ação, 21 anos de ditadura militar, onde a segurança era pensada sempre na lógica da militarização, foi uma pauta negada pelo campo progressista, como uma pauta de direita ou uma pauta conservadora. Então, a gente avançou muito pouco nesse debate e cedeu essa pauta, cedeu essa agenda, mesmo nos governos, tanto em nível federal como estadual e municipal, cedeu esse debate para o campo mais conservador. E, portanto, a gente está muito atrasado, tem propostas pouco consistentes nesse lugar. Então, a gente também não produziu alternativas viáveis, sendo, inclusive, que a gente tem uma história, essa, você estava falando, a história da violência, a história da escravidão, e a Ana lembrava aqui no intervalo, que é uma história também que não é monolítica, que não dá para fazer uma generalização rasa, até porque, inclusive, o tipo de relação entre o colonizador, entre o opressor e a população negra também não era sempre do mesmo modo, ela tem nuances. É, se você, a gente tem na história algumas figuras, agora estou lembrando aqui, a Tia Anastácia. Personagem de Monterlobato. É, negra, adorável, quem não se apaixonou pela Tia Anastácia? Então, nós tínhamos isto, o negro que é acolhido, o negro que é dentro de casa, o negro que eu gosto, o negro que é meu, e o negro que está lá no Pelourinho apanhando, que é rebelde, que está no quilombo. você tem essa história na nossa vida brasileira, aí você tem também com o colonizador, é interessante, o português, o português, ele massacrou esta terra. É que a gente tem a história do ponto de vista de quem diz assim, terra à vista, mas a gente não tem a história do ponto de vista daquele que diz, caravelas à vista. Então, a gente tem esse português autoritário, esse português que manda, mas como é que a gente reagiu a ele? Fazendo piada. Fazendo piada. A gente criou a piada do português, é uma vingança deliciosa. Você vai para Portugal e fala, quer ouvir uma história de português? Então, assim, é ambivalente, é ambivalente. Está lá como possibilidade subjetiva o ódio e está lá como possibilidade subjetiva o amor, o afeto. Então, você tem momentos em que isto vai mais para cá ou mais para lá. Agora, o duro é quando você tem alguém que vai governar dizendo o quê? Dando autorização legal, dizendo que a violência pode acontecer. E eu acho que nós tivemos, assim, com toda essa ambivalência, muitas leis nos nossos governos progressistas, no nosso projeto civilizatório, que dizem assim, não, gente, que é isso, pode bater no outro. Não pode matar a mulher, não pode bater na mulher, não pode bater nas crianças, não pode bater na escola. A escola, as mulheres que batem nos filhos dizem que elas aprenderam com a escola e aprenderam com a escola. Nós tivemos instrumentos de violência na escola. A palmatória é a mal. A palmatória, ajoelhar no milho. E hoje em dia diz que a criança fica com o dedinho assim na lousa, numa bolinha de giz que você faz e ela não pode escorregar o dedinho dela, tem que ficar lá segurando. Então, você tem torturas das mais. A escola faz isso. A escola é pensada também, às vezes, com essa natureza. E aí você tem uma violência que foi sendo... Sabe? Guarda aí, cara, porque você não pode. Eu te prendo, eu te ponho para fora, eu te mando embora, se você for violento. Então, o que começa a acontecer? Começa a aparecer o assédio, que é aquela coisa moral, que você não bate, você não põe de castigo, você só fala assim. Não, tudo bem, se você fizer, você vai ver o que vai acontecer. É o assédio. Começa a aparecer alto... Por isso que eu digo assim, é uma subjetividade que precisava daquela autorização, porque ela já não aguenta mais segurar o lado do ódio, o ódio e as formas violentas de conduta que foram aprendidas. O moralismo, o preconceito, o conservadorismo. tudo sufocado, né? Estava contigo. Eu penso que o Bolsonaro, ele é aquele que veio para destapar e dizer, põe para fora. Quem sabe a gente daqui, se a gente tiver que aturar há mesmo quatro anos, quem sabe daqui a quatro anos a gente está mais manso. Mas assim, porque é isso, é reprimido numa quantidade muito grande. A população que fala, não, negro tem que apanhar, nordestino tem que comer capim. O que é isso, gente? Que projeto é esse? Quem é o outro para você, né? Mas está lá, eu estou violento com quem der e com quem vier, né? Então, eu acho que esse jogo ódio-amor, o Suplicy percebeu na campanha, né? Ele, no finalzinho, ele resolve fazer aquele ato na Paulista pelo amor. E a gente, assim, a primeira vez que ele falou, eu falei assim, ai, Suplicy, que babaquice, né? Mas é porque ele percebeu que estava na hora de botar em evidência que aquilo estava contraposto a um afeto, a uma forma afetiva de ser, a uma forma afetiva de conduzir a própria política. E a ideia de um amor na política, lá na Arendt, que não tem a ver com amor romântico, que não tem a ver com amor carinho, uma afeição, digamos, rasa, né? Estamos falando aqui de laço de confiança, de estar junto, de não soltar a mão de ninguém. De existir, o outro existe. que é essa ideia de proximidade, de vínculo, e isso que é o amor na política, né? Agora, a gente perdeu, tem perdido, inclusive pela grande campanha mundial, não é só no Brasil, né? De dizer que a política é podre, que, portanto, é preciso ser antipolítico, então, de criminalizar o campo político, a gente perdeu a confiança na política, né? Veja, ao dizer isso, eu não estou dizendo, ninguém de nós aqui está dizendo, que assim, olha, pessoas que cometem crime no exercício da política institucional, por exemplo, como corrupção ou outro tipo de ilegalidade, não mereçam ser processadas. Óbvio que sim, né? Mas daí, apegar a nossa imperfeição, os problemas pessoais ou de grupos e tal, e botar tudo isso na conta da política é inviabilizar isso que eu estou chamando de uma confiança no outro, uma confiança no coletivo para produzir um projeto de país, de nação, né? Eu acho que há uma desconfiança da política institucional, né? Acho que há pouco tempo atrás, eu não me recordo exatamente a data, saiu uma pesquisa sobre a população negra, os negros estão ou não na política, e o que a gente percebeu é que os negros não estavam, não conseguiam acender espaços de direção dos partidos políticos, dos movimentos, muitas vezes, mas eles estavam fazendo política, fazem política no dia a dia, né? Quando a gente vai olhar os saraus, os islams que acontecem, as batalhas de rap e tudo mais, todo mundo tem a compreensão de que aquilo é política, né? Ao fazer uma rima, você está discutindo política, está formulando, está chamando o outro para a construção da política. e eu acho que esse é o grande questão agora, assim, né? Como a gente consegue restabelecer essa confiança de que é possível construir representatividade com representação, né? Que são conceitos complementares, mas diferentes, né? Na sua relação, então, a gente precisa ter representantes, mas que modo essa representação vai ser construída, né? E trazendo um pouco dessa política que está fora do institucional para dentro do institucional, né? Porque eu acho que existe justamente nessa política fora do institucional isso que você disse, essa tentativa constante de construir laços, né? De construir uma comunidade política, né? Construir laço afeto, autocuidado, né? Que é tão importante nesses momentos, nesse momento agora vai ser tão necessário, o autocuidado, a gente se preservar. Essa é a grande política, né? Essa é a grande política. Exatamente, essa é a grande política, né? Além de feminina, é negra. É, além de feminina, é negra, né? Então, a gente tem dito muito nas periferias, né? Que sempre nos chamavam, nos chamaram de senzala, mas nós somos quilombo, né? Que é uma maneira de você ressignificar esse processo, justamente. Aqui vai se construir uma comunidade... Do lugar da subsidência para o lugar da luta. Para o lugar da luta, para o lugar da mobilização, da construção coletiva, né? Da emancipação. E de construir essa comunidade, né? A partir de laços de afeto, a partir de uma outra maneira de ver a política e de enxergar as pessoas. É a ideia do comum, né? É a ideia do comum, exatamente. A política é o espaço da produção do comum. Quando a gente não consegue ter confiança, né? Não é em pessoa hábil, mas em projetos, em ideias e tal, a gente perde a possibilidade de produzir comum, né? Eu estava ouvindo, Ana, e vou agora aqui convocar a candidata vice-governadora do Estado, o maior Estado do Brasil e tal, porque eu ouvi com... Eu diria... Eu ouvi com tristeza. Com tristeza, sinceramente, com tristeza. Uma recente entrevista do candidato, que eu considerava do campo democrático, ainda considero do campo democrático, Ciro Gomes, dizendo, entre outras coisas, e aí não se trata apenas de uma discordância, mas ele dizendo que políticas de inclusão social, políticas para minorias, população LGBT, cotas e tal, que foram propostas pelos governos do PT, era um equívoco, porque a população brasileira não aguenta isso, porque ela é conservadora, não aguenta isso. Isso era uma afronta à população brasileira. Eu fiquei estupefato ao ouvir isso, porque eu disse, olha, se essa é só uma estratégia política de migrar do campo no qual ele era reconhecido ali, do centro, centro-esquerda, migrar para a direita, tentar ocupar o campo da direita, que foi esvaziado pela ultradireita, porque os partidos de direita clássicos, o PSDB, sobretudo, foram esvaziados, dizimados também, embora ninguém peça para eles revisão e tal. Se é isso, eu fiquei muito triste. E se é uma convicção, me deixa mais triste ainda a gente ver um companheiro no campo democrático dizer uma barbaridade dessa. É que eu acho que o Ciro não tem um projeto civilizatório. Essa é a diferença. Ele tem projeto político, ele tem projeto de governo, ele é um estadista, ele é um político. Ele é um quadro político. Ele é um quadro político. Mas, assim, ele não tem projeto civilizatório. Então, é fácil, porque eu estava dizendo disso. É pragmático assim. É pragmático. Eu estava dizendo disso, de que a população, eu não falei desse jeito, jamais falaria, mas agora pegando só para poder fazer a relação, de que a população já não aguentava mais. Eu estava dizendo isso, de que a população foi obrigada a sufocar suas manifestações de ódio, de violência, seu jeito masculino de ser, e estou falando de mulheres e homens, um jeito masculino de ser. Seu moralismo. Tudo isso, seu moralismo, tudo isso ficou sufocado. Só que, assim, jamais para desvalorizar isso, porque isto é o projeto civilizatório que diz o outro, a gente precisa aprender, a gente precisa avançar no modo de nos relacionarmos com o outro. O outro é bárbaro, o outro é a minha possibilidade, o outro é a possibilidade do coletivo. A gente precisa avançar para isso, e para isso precisa ter LGBT, mulheres, negros, pessoas com necessidades especiais, com deficiência. A gente precisa ter todo mundo conosco. É vambora, gente, de mão dada, todo mundo, e ninguém larga a mão de ninguém. Porque isto é o projeto civilizatório que o PT tem. Mas eu tenho esperança, sabe no quê? Que o Lula disse que a gente é as pernas dele, os olhos dele, é impressionante como aquilo calou nos sujeitos, que diziam assim, eu sou o Lula, eu sou o Lula, porque ele disse que eu podia falar em nome dele. aquilo é de uma força e, claro, não é para ser qualquer coisa, é para ser representante deste projeto que o Lula simbolizou. Então, tem esperança. Você disse. No esperançar, eu tenho. Nós vamos ter que esperançar, buscar, trabalhar, construir essas possibilidades. Então, Juliana, queria te ouvir. Nessa direção, disso que a gente estava falando, disso que a Ana acabou de falar, e lembrando aqui, também, provavelmente, numa situação de normalidade democrática, normalidade institucional, a gente não veria um processo, para dizer o mínimo, de tal fragilidade jurídica, condenar um ex-presidente da República que foi considerado o maior presidente do Brasil, em termos de aprovação popular, inclusive internacionalmente. E aí você, só num ambiente da criminalização da política, da criminalização de um partido político, que é possível naturalizar por uma parcela grande da população, com as devidas blindagens pela mídia, etc., naturalizar a, digamos, o avesso da lei, a flexibilização da jurisprudência, da lei brasileira, para prender um ex-presidente e para prender o maior líder popular, eu diria, do mundo na atualidade, o maior líder vivo na atualidade. Como enfrentar, a Ana fala da esperança, mas como enfrentar isso? A gente vai precisar, de algum modo, desnaturalizar essa situação, né? É, eu acho que essa, que para mim é uma perseguição, né, a figura do presidente Lula, o que ele representa, e a ele, enquanto pessoa, enquanto líder, e ao que ele pode mobilizar, escancarou o que é o poder judiciário no Brasil, né? Eu acho que essa discussão... O que é desde sempre. O que é desde sempre, né? Se a gente for pensar nos marcadores do sistema judiciário, né, mais de 80% dos juízes são homens brancos de classe média, né? E que vem de uma tradição de construção de ideologia, a partir da ideologia burguesa, né, das classes dominantes, né? Esse é o marcador, né? O marcador social da diferença do judiciário brasileiro, né? Então, acho que isso escancarou esse sistema de seletividade penal. Se a gente for olhar processos antigos, né, a gente já tinha seletividade penal em relação a penas aplicadas a pessoas brancas e pessoas negras ainda no período colonial no Brasil, né? Ainda no período imperial, perdão. A pobres e ricos. A negros e brancos, né? A mulheres e homens. A mulheres e homens, né? As mulheres sendo penalizadas na esfera privada, né? Porque não eram consideradas cidadãs. Então, a gente tem, historicamente, um poder judiciário que flexibiliza, como você bem disse, a partir do olhar e da subjetividade daqueles juízes a como vai ser aplicada a lei, né? Se você é um jovem negro periférico, se você é o Rafael Braga, né? Você vai ser considerado traficante. Se você é um jovem branco de classe média universitário, você vai ser considerado um usuário de drogas, né? Se você é um nordestino, líder sindical, trabalhador, né? que não tem o ensino superior, né? Que não tem aquela pompa, você vai ser criminalizado por fazer política. Mas se você é um professor universitário... Se você é um sociólogo com um apartamento em Paris... Exato. Eu estava chegando exatamente nessa... Estava chegando exatamente nisso. Adorei que você captou aí o caminho para isso. Aí você não vai ser criminalizado, né? Então, o judiciário, ele é... Eu acho que a gente, assim como a segurança pública, acho que discutir o judiciário, discutir, apresentar propostas... Eu acho que a gente sinalizou isso na última campanha, né? A gente vê nas declarações da nossa candidatura, né? A presidência da República, essa questão de que a gente precisava rever e acabar com os privilégios do judiciário, né? E eu acho que a gente resolveu enfrentar de vez essa batalha, né? E eu acho que nós vamos ter que enfrentá-la cada vez mais daqui para frente. Obviamente, nós estamos num período, como disse a professora Ana Boque, de recuo, mas sem poder recuar, de estar na linha de frente, né? Então, óbvio que fica... É mais difícil para a gente questionar esses poderes, mas nós vamos ter que colocar isso na agenda, né? Porque quando eu penso nos três poderes, assim, para mim, o poder do privilégio, muito pessoalmente, é o poder judiciário, assim, né? O poder que mais carrega os privilégios e as marcas da violência e da perpetuação da desigualdade. E no meio da crise política, o judiciário tomou o lugar de governar o Brasil, né? Totalmente. No último período, aí na última quadra. E Ana, o que dizer... Nosso tempo agora está esgotando. Eu queria o que dizer de um juiz de primeira instância, que é guindado ao posto de ministro da Justiça, da Segurança Pública, de um superministro, e que, numa das suas primeiras declarações, diz que não tem importância. Ele tinha dito que a Caixa 2, porque fere a democracia, é pior até do que a corrupção para o enriquecimento pessoal. E ele diz para o líder do governo dele, né? Que para ele, tudo bem, porque ele pediu desculpas, que então o cara é um cara bom, ele o admira e, portanto, está tudo bem. Olha, eu acho que Moro só se compreende e explica quando você introduz na análise os interesses estadunidenses. Você tem que colocar o petróleo, você tem que colocar a água, os minérios, a Amazônia, para entender o que significa o poder do Moro, o que significa o Moro, é que representação ele tem dentro do golpe, e aí a completa liberdade de dizer qualquer coisa que ele queira e que possa... De fazer o que quiser. É assédio. A técnica é assédio. Gente, infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu agradeço muitíssimo a presença da Ana Nabok, nossa recém-candidata à vice-governadora de São Paulo, Juliana, e agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. O melhor e mais justo mantém a esperança de que a política siga o caminho do diálogo da democracia. Até a próxima quinta ou a qualquer momento na internet. Forte abraço.